Morte de uma paraibana no Rio de Janeiro. Maria Edjane de Lima, de 35 anos, morreu na madrugada de ontem após realizar um parto prematuro na cidade de Barra Mansa. De acordo com a polícia, a suspeita é que ela foi agredida pelo companheiro. O homem foi preso e indiciado pelo crime de lesão corporal seguida de morte.